Música Olá boys, eu sou o Iago Mariano e esse aqui é o Itiboi A gente tá no verão e cada dia parece que é mais quente do que o dia anterior E nesse calor não dá vontade de usar nada, pelo menos eu não gosto de usar nada Parece que só dá vontade de passar um protossolar e sair pra rua Mas, às vezes a gente tem algum compromisso de dia E precisa esconder alguma marquinha, alguma imperfeição que a gente não quer mostrar Então, que tal você aprender a fazer uma maquiagem super leve Em menos de 5 minutos pra usar nesse verão, hein? Então, se você quiser saber, é só continuar assistindo ao vídeo Música 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 E não foi isso boys, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei no joinha aqui embaixo do vídeo Para me ajudar na divulgação Se inscreva no canal, para ficar dentro das atualizações De tudo que rola aqui no Youtube Assim que eu postar um vídeo, você vai ser avisado Então é legal você se inscrever por isso Porque nem sempre eu posto diretamente no blog, entendeu? Então, assim que eu posto no meu Youtube, você vai ser avisado Não se esqueça de curtir a fanpage no Facebook Que é Blog It Boy E acessar o próprio blog, que é www.itboy.com.br E se você quiser me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui do lado Se você quiser assistir o vídeo anterior, ele tá aqui embaixo É só você clicar Então é isso, beijos e até o próximo vídeo, tchau Música Música